Oi gente, estamos caminhando na avenida principal do Balneário Santa Catarina e Né de Camboriú e explorando as ruas quase meia noite agora. Estamos encantados poder planear com total segurança, apreciando o movimento da noite, procurando um alimento para nosso jantar. Observe também que o trânsito flui muito bem, a rua está com poucas pessoas em alguns pontos, porém em outras áreas há bastante movimentação. Gostei muito desta noite. Paramos aqui para jantarmos. Foi um jantar muito bom, resolvemos comer um hambúrguer, tomar um choppinho, sair literalmente aí, né, do regime. Acompanhado com uma porção de batatas fritas, observe que nesse ponto já é mais um pouco de movimento. me senti muito bem juntando a ele. Lembrando que já chegamos muito tarde no Balneário, por volta de 4 horas da tarde. Apreciem, olhem só, que coisa boa. Muito feliz por desfrutar esse feriadão com a família, apesar de não estarem todos. Bom, gente, estamos aqui no Balneário Cambodú. Acabamos de jantar. São exatamente dez para uma da manhã. E olha só, o movimento aonde nós estamos indo agora descansar. Bom dia, pessoal. Estou aqui. Já pus a mesa aqui, né? Estou arrumando a mesa para o café da manhã. O Júlio está dormindo, o Filho também está dormindo. Estou fazendo um cafezinho aqui. Bom, vão ser oito horas da manhã. Vou arrumar aqui o café, tomar um banho, para a gente poder sair. Ainda nem abrir aqui as cortinas do apartamento. Vou fazer isso agora. Saímos ontem à noite para jantarmos, né? E assim, foi muito bom. Resolvemos comer hambúrguer. Aqui próximo aqui mesmo tem um. Tem muitas lancherias, tem tudo muito aqui, tá? Então, vou dar aqui uma. Para deixar o moço aberto. Está um dia maravilhoso. Não está mais chovendo, tá? Abrir só uma. Não está chovendo. Ontem choveu, digamos assim, vamos dizer, o dia inteiro, tá? E agora, vindo aqui na lavanderia, esse apartamento é a primeira vez, como eu já falei para vocês, que nós locamos pelo processo de A e B. E gostei muito, tá? Aqui a cozinha tem todos os utensílios, ó. Aqui os copos, tudo ali. A gente não trouxe nada de louça. Os armários também. Tem as louças, tá? Tem as panelas. Essa daqui também é purinha. Tem as panelas. Tem os toaleres aqui dentro. Tem pano de prato, tem tudo. Inclusive, até acho que de alguns outros que já alocaram o apartamento, ainda tem, assim, alimentos. Mas ontem o Júlio passou no mercado. Já comprou alguma coisa para deixar aqui para a gente comer no dia. Então, a gente fez assim, ó. Compramos bastante. Compramos frutas, compramos frango, compramos arroz, compramos café, né? Alguma coisa, assim, para a gente fazer aqui, se não precisar sair para a rua, tá bom? Então, por enquanto é isso. Eu vou tomar um banho, vou me arrumar. Aqui ainda estou de pijama. Tomei um banhozinho ainda. Lembrando, chegamos ontem da janta, né? Caminhamos um pouco. O Júlio já tinha ido também com Carlos. Eu fiquei descansando um pouquinho. Eu estava muito cansada. Foram aí oito horas de viagem. Não sete, como eu tinha, acho, já comentado com vocês. O trânsito muito carregado. Devido à chuva, né? E porque lá no sul, é... Era 20 de setembro ontem, né? Feriado aí do estado. E o pessoal aproveitou, né? Para fazer o quê? Para viajar, tá? E assim... Agora eu vou... Agora sim eu quero ver se me organizo. Para ver o que nós vamos fazer hoje. Onde nós vamos ir. E qual ponto turístico nós vamos explorar. E também para saber o que a gente vai descobrir nessa cidade aqui. Nessa praia, né? Linda. Eu fiquei encantada ontem. Meia-noite, meia. Uma hora da manhã. A gente caminhando na Avenida Brasil. Que é aqui próximo de onde nós estamos. Colocando esse apartamento por quatro dias. E gente... Que tranquilidade. Que segurança. Você poder usar o celular na rua. Você poder caminhar despreocupadamente. E fazer aí o que tem que ser feito. E também assim... Foi ótimo, tá? O local que nós comemos hambúrgueres... Maravilhoso. Com um chupinho. Não queríamos comer nada assim... De comida ontem. Então foi muito bom. Tá bom? Então daqui um pouquinho mais aí... Eu volto a falar com vocês. Deixa eu... Tomar meu café da manhã. Eu vou até tomar sozinha. Não vou esperar o Júlio nem o Carlos. Que eles também estão super cansados. E nesse meio tempo eu tomo meu café. Depois tomo meu banho. Ou tomo banho antes e tomo café depois. Tá bom? Bom dia. E eu volto daqui um pouquinho mais com grandes novidades. E eu volto daqui um pouquinho mais com grandes novidades. E eu volto daqui um pouquinho mais com grandes novidades.